MÚSICA Elas perfumam, enfeitam e alegram sua vida. Tenha sempre flores frescas em casa. Bela Flor Floripa. Flores com arte. Praça Esteve Júnior, Beira Mar Norte. MÚSICA 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 Excelência na execução de móveis sob medida. Tecnologia e inovação associadas a acabamentos artesanais. Há 35 anos, a Modecol busca incessantemente a perfeição. Reinventa-se sem perder seu DNA. Não foi à toa que a marca conquistou status de grife em marcenaria. Modecol 35 anos. Alta classe em móveis sob medida. MÚSICA Você continua assistindo Casa Companhia, num giro pela 27ª edição da Casa Cor São Paulo. MÚSICA O Juan faz uma leitura irreverente e high-tech do luxo e do glamour. Como todos os anos, eu faço uma coisa muito inusitada e muito conceitual. Eu passei a ser conhecido na Casa Cor como o arquiteto dos loucos, entendeu? Todo mundo estava já esperando uma coisa diferente. Esse ano, para surpreender, eu fiz uma coisa absolutamente comportada. Uma coisa que você pode... Um espaço que você pode pegar e levar para qualquer lugar, qualquer um pode levar um projeto desse para casa. Olha, absolutamente comportado para o Léo Schettmann, é fazer uma espécie de docel ao redor da ilha. Deixa eu te falar. Aí vem também um toque. Quando estava quase pronto, eu olhei para o meu docel. Está tão comum que não tem a minha cara. Então, comecei a dar as pitadas. Então, realmente, pus esse paneleiro de neon, o docel da cama de neon. E se você for mais para frente, você vai ver que eu acabei. Eu acho que é importante, numa Casa Cor, é um show, tá? É importante a gente ter uns toques de humor. Então, lá pus a Mona Lisa, os olhos vendados, para não ver o que eu estou fazendo na cama. A outra, pus um pano na boca para não contar o que vai ver. Então, eu acho que é importante a gente dar esses toques de humor. Função da madeira no ambiente de estar. Esse ano, o meu objetivo é a mistura de materiais e mostrar. Que a mistura de vários materiais, você consegue um pouco de harmonia. Então, a madeira de remolição, eu pus na parte da sala para poder dar um pouco mais de aconchego. E você vai ver depois, de novo, a madeira no banheiro. Algumas peças saltam os olhos aqui. É o caso dessa poltrona da Orquiola. Eu acho que essa poltrona realmente é um objeto de arte. Eu acho que ela dá, assim, tanto é que ela está sozinha para ter um destaque todo especial. No dormitório, tem mais uma poltrona que salta os olhos também, essa branca. Quem assina? Essa poltrona é uma poltrona italiana, da Mixtape, tá? Tem a mesma poltrona, se você ver, ela tem um toque muito bacana porque ela é de poliuretano, tá? Ela parece madeira, mas não é. Outro foco de atenção aqui do espaço está no jantar. Tambores sustentando o tampo da mesa. É, porque quando eu criei esse espaço, eu pensei, assim, um jovem bem sucedido, que tem uma casa, assim, sabe? Que é para receber gente e tal. Então, justamente foram esses toques que eu quis dar dessa coisa do descontraído. Então, a base da mesa são dois tambores. E esse jovem descolado tem uma bicicleta ao lado da sala de jantar e por que não? Esse jovem descolado tem uma bicicleta, mas ele é exigente, tá? E a bicicleta é BMW. Lustre aqui, Léo. Esse lustre tem uma pegada orgânica também? Olha, esse lustre é italiano também, né? É um design da La Lampe. E ele tem essa pegada de misturar o rosto. Você vê que ele... Eu falei que ele parece uns cordos, né? Que eu espero que não seja uma homenagem a mim, tá? Mas é justamente para dar essa integrada do design com todo esse rosto, com toda essa mistura de peças. O arquiteto baiano Davi Bastos segue uma linha mais sóbria e invernal em seu espaço. Mas sem cair na armadilha da monotonia. Isso aí que seria um loft urbano, com espaço, onde a pessoa passa a semana. Não tem aquela estrutura mais pesada de uma casa, de família, com um casal no máximo. Outros destaques de imobiliário, de peças soltas, Davi? Mas já tem as peças dos anos 60, que é o banco de Acarandá com palhinha, as cadeiras de Sérgio Rodrigues. Tem a mesa de Zalzupim aqui do lado. Os sofás são clásticos, neutros. O tapete da Pontos Filo, o couro. As cadeiras, que é uma reedição da Valterno, da Impressão Italiana. E a madeira com o uso do couro. E um ambiente meio urbano. Você é veterano de Casa Cor em São Paulo e na Bahia também. O que é Casa Cor na carreira de um profissional, Davi? A Casa Cor, para quem começa, ajuda a projetar. Ajuda a mostrar o trabalho, ajuda a divulgar o trabalho do profissional. E para quem já tem um trabalho, faz com que a pessoa fique lembrada e desperta curiosidade para o que você está fazendo. E essa é a hora da gente apostar, de arriscar, de tentar mostrar o que nós nunca mostramos. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Você assistiu Casa e Companhia, a sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do evento, no nosso site, casaciatv.com.br. Aproveite bem o seu dia e divirta-se. A gente se vê. Casa e Companhia, oferecimento Shopping Casa e Design. Essencial é o seu estilo. Carlos Machado, um novo conceito de beleza interior. SC Lareiras, lareiras a gás, elétricas e etanol. Vinícola Aurora, vinhos feitos de grandes momentos. Orient Company, a maior importadora de tapetes orientais do sul do Brasil. Modecol, alta classe em móveis submedida. Eturi Design, mais que um conceito, atitude.